E hoje o Diogo conta a história da RENZ, a Rede Esporte pela Mudança Social. Um projeto espalhado por todo o Brasil que busca a inclusão social pela prática esportiva. Vamos ver. A Rede, ela reúne 127 organizações que atuam com esporte para o desenvolvimento humano. Então, o foco dessas organizações não é aquele esporte que a gente está mais acostumado a ver na televisão, né? A gente pensa em jogo de futebol, em corrida, que sempre tem essa questão de alguém ser o vencedor, o time ou a pessoa. E o esporte que essas organizações atuam é um esporte que é uma ferramenta para transformar aquela pessoa. Então, é um esporte que ensina o respeito ao professor, o trabalho em equipe, que melhora a saúde, que comprovadamente melhora o desempenho escolar das crianças. Então, é esse esporte que as organizações atuam. A gente tem um grande desafio no Brasil, que é o sedentarismo. As pessoas não se mexem, né? A gente tem dados muito preocupantes. A gente tem uma população que já beira 62% que não pratica atividade física pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana, que é o recomendado pela OMS. E a gente tem uma concentração aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, né? A maior parte das organizações estão aqui, mas tem organização em Fortaleza, em Curitiba, em Brasília, em todos os lugares. E algumas ações, elas nascem dentro das instituições. E o que a gente tem de bacana na rede é justamente esta consciência. E aí, uma campanha que surge dentro de uma associação lá no Sul, pode se tornar uma campanha que é disparada para toda a rede. E a gente tem alguns exemplos, né? A gente, por exemplo, tem uma ação que a gente celebra o Dia do Esporte para o Desenvolvimento e Paz, que é uma data estabelecida pela ONU. Então, a gente vem trazendo essa reflexão de que é importante ocupar o espaço público. Então, nesse dia, a gente vem, já há alguns anos, já vamos para o quarto ano, desafiando as organizações que hoje são organizadas por coletivos regionais. Então, a gente tem uma estratégia também de as pessoas que estão no Nordeste, as pessoas que estão no Centro-Oeste, lá em Brasília, as pessoas que estão no Sul, no Sudeste, que concentra São Paulo, Rio, Minas, mas para que elas possam atuar localmente em torno desta agenda de mobilização. A rede, ela tem três eixos de atuação, né? Então, a gente tem o eixo de mobilização, o eixo de gestão de conhecimento e o eixo de advoca-se e representatividade. Nesse eixo de advoca-se e representatividade, a gente trabalha para contribuir, para melhorar e criar políticas públicas que estão voltadas para o esporte, para o desenvolvimento humano. E aí, a gente faz isso nas três esferas, né? Federal, estadual e municipal. Até no nosso próprio site, a gente tem uma plataforma onde você pode acessar muitos conhecimentos, ora produzidos pelas próprias organizações e também por pesquisadores, por universidades, né? Porque a gente entende que, enquanto uma rede, a gente precisa desse conhecimento que vai falar de esporte, de desenvolvimento humano, para a gente melhorar as nossas práticas, melhorar a gestão, melhorar vários processos, né? Inclusive pedagógicos, né? Então, isso é um eixo que a gente dá muito foco. São projetos que atendem pessoas em zonas de vulnerabilidade, que talvez não teriam como acessar esse tipo de atividade de uma outra maneira. E a gente entende que melhorar essas políticas públicas é uma forma da gente ampliar cada vez mais o acesso para a população, para quem precisa, né? Como é que a gente financia tudo isso? A gente tem esse fenômeno, que é um fenômeno no Brasil, a gente tem oportunidade de dialogar com outras redes no mundo, na Colômbia, na Argentina. A lei de incentivo ao esporte é um fenômeno brasileiro, do qual o governo abre mão de um pouquinho do imposto que ele arrecada, né? Para direcionar esse recurso para alguns projetos que as organizações propõem e aí a empresa vem e financia. Isso é um fenômeno, curiosamente, que acontece no Brasil. A gente não tem isso em outros lugares do mundo. Tem outras dinâmicas de financiamento, né? Isso possibilitou o mercado privado a apoiar, associando marca e tal. Eu acredito que o nosso país, todo mundo quer o esporte, né? E todo mundo quer o esporte para as crianças. Porque a gente, mesmo eu não sendo um estudioso, um pesquisador, né? A gente trabalha muito com território de alta vulnerabilidade, as pessoas são mais simples, né? E elas sabem que, meu, ó, se meu filho está lá naquele esporte, ele está bem, né? As pessoas sabem, elas reconhecem. É isso, valeu, Diogo. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube barra Rede TVT e torne-se membro. Ou então, faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me barra TVT. A gente agradece.